Música E aí meus loucois e louconas desse Brasil Viu? Tudo bem com vocês? Ah lá, que é bom, gostei, foi sincronizado É lógica, que é nada sincronizado, entendeu? É muito vídeo, você decorou já, né? Ele decorou todas as minhas falas, o que é bom? Mas vocês também decoraram, não decoraram? É vídeo novo o que? Todo santo dia Um ao meio dia e outro a noite A noite, exatamente, porque não tem horário ainda Ele sabe, eu gosto Também, gente, é dois vídeos novos todo santo dia Não tem como não saber se esse cara vem ver todo dia Que de segunda a domingo Não, de segunda a segunda, né, entendeu? É 24 horas por dia O pessoal não sabe, mas eu moro aqui Ninguém precisa saber disso, tem que ver que você dorme nesse sofá O que vai acontecer hoje, que é bom? Eu e você juntos aqui, sem Zu, sem Twister Talvez seria o que? Uma... Trolada Trolada Isso, por isso que eu gosto do meu produtor Porque ele sabe Trolada Pode demorar muito Não, eu tô enrolando muito aqui já Não, é isso que eu tô falando Eu tô vendo aí Seguinte Vocês gostaram muito, mas muito, muito, muito mesmo Da trollada Da porta invisível Eu trollei todo mundo Inclusive eu Inclusive o Kevão A cena do Kevão aí Fiquei bravo na hora, confesso Tinha acabado de acordar Foi horrível Eu gosto de colocar o Kevão de álibi Porque quando ele é trollado Ele fica muito bravo Fala muito palavrão Tem que cortar os palavrão que ele fala Mas se ele é meu álibi Tá tudo certo Não, é porque também Depende da trollada, né, meu chavo Mas aquela ali foi sacanagem Roda de novo Kevão esbarrando na porta invisível Enfim, gente Hoje a trollada é diferente, tá? O nosso lanchinho da tarde já tá pronto A sogrinha sempre prepara uma mesinha aqui pra gente Pra gente fazer um lanchinho da tarde Eu, Kevão, Azul Quem quiser vir aqui tomar o lanchinho da sogrinha Ela sempre prepara um lanchinho básico, sabe? E esse lanchinho do fim do dia Eu tava pensando em como fazer uma trollada No meio dessa refeição, assim Eu pensei muito, pensei muito E depois da trollada da porta invisível Algumas pessoas pediram pra gente fazer a trollada Do copo que não enche Você já viu essa? É, eu fiquei sabendo, meu chavo Você me contou Eu achei muito genial Mas mostra pro pessoal o que que é Como que é o copo que não enche? A gente simulou aqui, ó Nessa tigela A tigela que não enche Que a gente vai fazer no copo Por exemplo Eu pego o leite Filma aqui, Kevão Aí eu vou tomar meus sucrilhos, né? Sentei aqui Vou abrir meus sucrilhos Vou colocar aqui Pra tomar com leite, né? Muito bem E... Ué Não tá enchendo? Eita Ih, não encheu Entendeu? Isso aqui A gente fez bem mal feito, tá? A gente deixou o acabamento ruim aqui, tá? A gente vai pegar agora papel filme E fazer no copo Que aí que tá É o copo que não enche Deixa eu colocar papel filme aqui E eu vou pedir durante o lanche Pro twistão Colocar leite no meu copo Depois pra azul Entendeu? E eu vou pegar um de cada vez Com o copo que não enche Eu quero também trolar a sogrinha Que a sogrinha ali Batendo a cara da porta Foi demais Repete aí Ó ela batendo lá Ela na porta invisível Foi genial Quer vão? Ela ficou muito brava Meu chapa Eu achei que ela ia me bater Com isso aqui, ó Ela veio pra cima Você viu? Não, é Parecia que ela se manda Brava já Brava Ainda bem que ninguém Se machucou Porque eu vou fazer Essa trollada Hoje em específico Porque hoje não foi o momento Que todo mundo sentou na mesa Pra comer junto Hoje foi um dia Que a gente Cada um tava fazendo Uma coisa na hora do lanche A sogrinha já preparou A mesa aqui O pão até esfriou Comprou pão fresquinho Já tá frio A Azul tá gravando Uns tiktoks E ela chamou o Twister Pra ajudar ela nos tiktoks Na real ela chamou o Kevão Só que eu falei que o Kevão Tinha um compromisso Que no caso era trollado Não é importante de trabalho Entendeu? É isso aí E aí ele dispensou a Azul Falou Azul Não posso, tem que resolver Um negócio com o Cris E aí o Twister tá lá Gravando uns tiktoks Pra ela que precisava De alguém pra filmar Não sei Eu só sei que eles estão lá No estúdio dela Gravando uns tiktoks E eu tô aqui No estúdio já Falei que ia começar A tomar meu lanche Só que agora eu vou ligar Pra eles e vou pressionar Eles falam assim Ó, Twistão A sogrinha falou Que fez o cafezinho Que você gosta Que passa na hora Que ele não gosta De café expressa Ele gosta do cafezinho Passado da minha sogra Ó, Twistão É quase pronto aqui o copo Tá pronto? Agora é só cortar Com o estilete aqui Ó lá, ó lá A gente vai deixar bonitinho Aqui Ó lá, ó lá Ah, fica perfeito A gente chega Vamos que ele gosta De fazer o negócio perfeito Prontinho Olha meu chão Nossa Mano, olha isso Mas ó Olha isso O pessoal que tem Que tem um negócio Esse imarro Bate, bate de novo Bate de novo Ai, manchou de leite Que é bom Mas a gente limpa Limpa, limpa aí Isso Boa, agora tá perfeito Meu copo vai ficar aqui E agora eu vou mandar Um áudio pro Twistola Chamando ele pro cafezinho Meu chapa Você vai chamar o Twister? Vou Você chamar o Twister Azul vem junto Aí você não vai conseguir Turlar os dois Olha, bem pensado Bem pensado Mas aí eu tenho que Falar outra desculpa Pra ele vir sozinho então Impressora Isso, sempre tem problema Com a impressora Ele vai tentar O Twister é o grande Consertar a impressora Pera aí Twistola Você consegue dar uma pausadinha Aí nos TikTok É... Minha impressora Deu aquela falha Eu preciso imprimir Um documento urgente Aqui pra assinar Cola aqui Aí depois você grava Os negócios dela E aí a gente toma o lanche Mais tarde hoje Pode ser? Cola aí rapidão Beijo A gente se comunica com o celular Porque a casa é grande Aí a gente tem preguiça De ir até o local Eu poderia até lá Falar o Twistão Vem você sozinho Não, mas é muito longe Meu chapa Olha só Só se o seu estúdio Já é longe Aqui até chegar em você Demora Respondeu, respondeu Ai, vibrou Ok, indo Indo já? Vamos fingir que a gente tá tomando o café já Tira isso aqui, mano Isso aqui ficou todo sujo agora Deu e deixa ali Nossa, meu prato cheio de leite Tira esse prato aqui, ó Aê, pega esse pão Boa, ele vai entrar por ali, né? Tá, não, pode ser Tá, mas... Hum, aí eu já não sei Aí eu já não sei E aí, mestre? E aí, suave? Tava gravando com a Zula Cadê a impressora? Tá Já resolvi a impressora Já? Já, tô com o técnico aqui no celular Tá, eu preciso voltar lá Que a Zula pediu pra eu gravar, mãe A gente tá gravando uns 10 TikTok, lá Enche esse copo aqui pra mim De leite De leite Tá rapidinho, aí, mano Tá bom Olha Que isso, mano? O que você fez? O que você fez? Caramba O que aconteceu, mano? Eu não consegui Desgraçado Desgraçado Foi trollado Foi trollado Mais uma Você cai mais uma Mais uma Olha isso, olha isso É a segunda que eu consigo Fazer ele cair Olha Eu não vou ajudar a limpar mesmo Vai sim Vai sim, vai sim Quem sujou limpa Quem sujou limpa Por você que suou ali, ó Então você pode fazer assim Você chama a Zula e fala que o lanche tá pronto e a sombra tá brada Tá Porque eu vou trollar ela também Tá bom Você chama ela? Você pode até criar um problema Falar assim Olha, gente, ela tá empenhada nos TikTok Pode criar um problema Falar o lanche tá pronto, vamos comer rapidinho Chama ela lá Bom, limpa a mesa pelo menos Acho que a Tui, você tá chegando não já Ah, achei que era ela já Não, não, não Ela vai chegar daqui a pouquinho Senta aí, papai Eu vou comer já Vou comer ela vai entrar Oi Tá Tá Meu amor É Tá Pode, pode Pede, pede A gente se copa pra mim, por favor De leite Tá bom Tá bom, mãe Não, eu vou gravar com ela depois Tá Ai Nossa E eu fingi na ligação Trolada 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 Você não percebeu que eu tava gravando? Onde? Não, é porque É porque quando você entrou Eu tava empurrando o leite Pra ficar mais longe de mim Pra dar realidade O leite tá aqui do lado O fogado Não quer pegar pra colocar no próprio copo Aí quando Quando você entrou Eu tava colocando leite aqui Como vocês fizeram isso? É tipo Andar na água É magia Crescente É o Crescente Aí o leite flutua Não, meu amor Tem um Magipack aqui Cortadinho com Estilete perfeito Entendeu? Nossa, não dá pra ver mesmo Tá baita Trolada Não, o twistão encheu muito meu copo Ele é aquele cara que coloca o outro dia inteiro É isso Eu virei o bagulho 90 graus Aqui, ó Azul Azul vai de pouquinho Azul não foi na miudinha Vocês não tem mais o que fazer não, né? Não Meu amor Fim do dia Hora do lanche Que vem tá morta Dois vídeos novos do quê? Todos Será que a sogrinha vai cair Agora você vai deixar isso daqui tudo com cheiro de leite Leite Nem gostoso Azul não toma leite Manda uma mensagem pra sua mãe E pode ficar todo mundo tomando o lanche aqui E aí eu peço pra ela encher meu copo também Passa o copo Ela vai vir aqui só pra encher teu copo? Não, não Antes de tá falando o telefone é bom Porque ele mostra que tá ocupado Aí ninguém questiona Vamos pedir alguma coisa pra ela Sei lá, café Não tem café aqui? Ah, ela acabou de passar café Quando eu tava lá na cozinha Ah, vamos pedir pra ela trazer o café Pede pra ela trazer o café É o cafezinho que você gosta Passar de hora Isso, isso Pede pra ela que ela traz Liga pra sua mãe aí E fala Mãe, traz o café Tá todo mundo com prevista de aí Não, mas ela corre Não deita, ninguém Pediu o café? Pediu o café? Aham Tá, aí você tem o copo aqui Coloca o leite bem na ponta Bem na ponta, isso Porque tá longe Não faz sentido Isso Não aponta Isso, mas não aponta Que é bom Licença Isso, tá bom, claro Licença Oi, Lu E aí, Lu, tudo bem? Trouxe café só E aí, carinha Tudo bom, carinha? Delícia, hein Claro, fechou É, Lu Se puder encher meu copo Aí depois você pode levar o leite Tá bom, mãe Tá bom Não, eu te ligo depois, mãe Tá? Encher aqui É Até com leite? É, pode encher Eu vou tomar nesse carro Não vou tomar café, não Tá bom, mãe Não, tô falando com a sua alvinha aqui Tá bom? É Oi, mãe Tô falando com ninguém Você achou? Você achou? Você achou mesmo que a mãe A mãe buscar em mim A minha mãe é a pessoa mais cuidadosa do mundo Eu achei que você encheu o copo É o copo que não enche Pior que não é isso O pior é que se eu encher Se você não perceber Se quem tem que limpar sou eu É, eu enchi Eu que limpei Ah, pois é Mas aqui o levo é o seguinte Quem suja tem que limpar É que nem o 2V Vai e volta É igual o 2V A gente pega a vassoura dela Na cozinha Ela fala assim Ó, essa vassoura é 2V Ela vai e volta Então a gente deixa tudo aqui no estúdio Entulhado É E quando precisa Depois não sabe onde estão as coisas Ah, que triste Que legal Mas eu imaginei que minha mãe não fosse caído Não, a Pri Ai, a Pri Ai, não A Pri veio toda distraída Aí ela veio aqui, ó É, que tá marcado Talvez se não tivesse marcado Talvez eu não colocasse Ah, foi o Kevão Ó como ficou, Kevão Tá mal feito isso aqui Não, não Isso aí foi você que não... Tá mal feito Não, mal feito, Kevão Você acabou com a trolada Mas minha mãe também Ela é muito cuidadosa Ela é muito... Ela olha para fazer as coisas Ela não faz as coisas Que a gente sem olhar Não, mas ó Quem não olhou definitivamente Eu quero o replay do twistão, por favor Enquanto tá o barulho aqui da furadeira Eu quero mais um replay Tá, quem quiser café sem lá Então serve E depois vai E volta, e volta Garrafa vai e volta Vai sair milinho, sobrinha? Já tá cozido, já Já pode daqui 5 minutos pegar Milinho, gente Bom, eu vou guardar esse pão Que eu não queria pão Eu só cortei o pão pro vídeo Eu vou de milho Fechou, Marcelo? Nossa, meu chapa Achei que ela já caiu Tem mais alguém pra encher meu corpo falso? Você Você mesmo? Que triste Eu vou pegar um milinho lá Eu também, eu vou pegar o milinho Nossa, ó Quando colocar a fita de LED Em todas essas eletrocalhas Como vai ficar bonito Amanhã já? Que da hora E aí, Gael Quer encher meu copo? Quer encher meu copo ou não? Se você quer encher o copo Vai derrubar tudo E aí, cara Tudo bom, cara? Toca aí Toca aí Você já tá bem cozido Como vocês gostam? Uau Eu gosto dele bem assim Eu gosto assim Gorda ele bem verde Se você nunca comeu milho Se você gosta de comer milho Mas você nunca comeu milho Com maionese e queijoalada Você está comendo errado Fica delicioso Eu adoro Quem me ensinou foi a sogrinha Olha o brincadeira Olha o terremoto Olha o terremoto, cara Olha o terremoto, cara Tá tremendo, cara O show desestabilizou todo Quem que ensinou foi o Biso? Foi o Biso Que tinha ensinado a família Foi a família que te ensinou Aqui, ó Queijinho alado Maionese Bom, agora tá Show E o salzinho tem lá Ele segurou o milho Ai, peraí que eu virei muito Eu fui virando aqui te acompanhando Ele segurou o milho Você esqueceu o negocinho de milho aqui? Ah, boa E o Gael, ele ganhou um milho da vovó na mão Ai, ele tá comendo Ele nem tá acreditando que ele tá com milho Que da hora Muito brisa isso Ele tá sentindo todos os gostos Pela primeira vez, né? Pronto Aí, ó Eu gosto de comer no sabugo Tipo um picolé isso aí É tipo um picolé O que é bom, não Ele debulha Aí ele coloca na cumbuquinha ali Com, né, manteiga, sal Ele também, ó Uhum Não, mas eu experimentei com maionese aqui Jogarada Gostou? Coisa de garoto mimado Garoto mimado Mas eu também era mimado É que esse jeito aqui que a sogrinha me ensinou É genial, ó Se liga Pega aqui, ó Pra vocês fazerem em casa E testarem Depois vocês me contam Pega a maionese Coloca a maionese no prato, tá? Beleza Eu faço o negócio exagerado, tá? Aí você, ó Passa o milho na maionese, tá? Eu gosto de passar bastante, ó Fica loucura, ó Você besuntou Besunta Você besuntou o milho Agora eu passo o milho no queijo Nossa, agora ele empana o milho Eu empano, ó Pronto Agora eu tenho meio milho empanado E depois ele frita, hein? E aí eu frito Nossa, não é o bruno? Hum Hum Não, né? Hum Acho que você ia gostar do milho que eu comi lá na China Que é o milho frito Frito? Frito e frita Mas aí vira pipoca Não, não É o milho que eles passam tipo Não Eu gostei do comentário dele Eu fiquei imaginando virando pipoca Ele é meio adocicado, assim Eles pegam o milho Eles passam uma camada de Alguma coisa que é meio doce, assim E aí eles colocam o negócio pra fritar Quando você come ele é grilocante e meio dos cabos É difícil O problema que tá acontecendo? Não, não Três meses só mais Três meses? Tem que demorar mais Três meses é quase uma férias, né? Não é nem morar É férias? Não, eu morei três meses Eu morei em dois lugares, entendeu? Bom moçada, espero que eu tenha entretido vocês aí com um copo que não enche Viu? Uma boa obra pra nós, né? Aos pouquinhos a casa tá ficando pronta E vocês vão acompanhando tudo aqui no canal Cristiano Figueiredo Fechou? Um beijo no coração de vocês Vai deixando aquele like Se inscreva no canal Eu tô com o meu nome Ative o sininho Porque são dois vídeos novos O que, senhorita? Todo santo dia Todo santo dia Dois videozinhos novinhos em pesquisa aqui pra vocês Um sempre ao meio-dia O único tema E a noite sempre o daily vlog O resumo da vida da família Figueiredo O nosso reality Fechou? Um beijo Falou, tchau E até mais tarde Uau A única coisa que eu não gosto do milho São esses fiapinhos aqui, ó Fica tudo grudado na dente, olha Esses fiapinhos assim, né? Aqui, não sei se tá dando pra ver Ele fica grudado aqui No meio da dente É tão difícil de tirar Tem que copar um fio dental É complicado, né? Comer milho no sabuga é complicado Por isso que eu quero não debulha Porque você vai comer tudo, entendeu? Enquanto o Caimão já comeu tudo Eu tô aqui, ó Vamo embora É nóis Eu tô aqui, ó